O que está acontecendo? Tem que especular. E aquilo tem que estar na murcha qualquer que governante ou recubra na papia. E na murcha tudo. E o que é possível? Coisas que não aconteceram na Guiné. Nesse âmbito de desintenção, por exemplo, e tem um exemplo muito concreto que estava na linha ali. Eu tinha falado a história de introdução de ensino da língua árabe na Guiné-Bissau. Árabe. E houve várias informações só que nunca teve uma informação concreta. Que havia um parecer que havia explicado nem o porquê daquilo que havia discutido com a opinião pública. Então, acaba passando uma coisa também que passa. Essa dificuldade, o último viagem no papel ali, e foi uma das coisas que não comento, essa dificuldade que nós temos na Guiné-Bissau, de fazer exercício, de separar bem que aqui e partidos políticos, que aqui dimensão de Estado, de que aqui Estado de Direito, esse que não é o maior problema na Guiné-Bissau. Esse que não é o maior problema ninguém que acunse quem que é, quem que se lugar, onde é que não é o limite, acunse, onde é que não é o limite, acaba a papelada, outro alguém também não acunse. O fato da mim ocupar uma instituição de república, que aqui está na Direito, não apropriar de tudo os bens da instituição de república. Bens de Estado e bens comuns partilhados, nós tudo e proprietários também de bens de Estado. Estado e simples representação. Nunca esqueciais bens de Estado e cada fulano que está lá interinamente. outro segundo problema na Guiné-Bissau, inocapacidade, incapacidade de resolver problemas na hora que não tem nenhum problema. Nós não estamos acabando de um problema para não entrar em outro problema se não resolver o problema passado. Então, nós também odiamos problemas, nós também odiamos conflitos daquilo que nós resolvemos lá atrás, linda que nós estamos nela. Linda que nós estamos nela. Então, o que nós precisamos fazer? E fosse um debate esclarecedor, tendo a paciência com o outro, volta a que valores de respeito com o ser humano. Lembra como a minha amistade ali na Estado que está para ganhar salário e funcionários e povo de Guiné-Bissau? Então, se muda explicações concretas a povo de Guiné-Bissau. Explicações concretas e de forma inesgotável e de forma inesgotável, que pode ser explicação seletiva com um grupo de pessoas. Por quê? Há uma iniciativa de baile. Há uma relação com o Tene Capilum e por aí vai. Teve manga de colegas e enfim, gente que estuda com ela que se é papéis que mora na bombeira, que tem na casa na bombeira, que se é vida na bombeira. Então, assim, qual que dimensão? Como é que eu pude bem em punta que alguém se encontra? Um alguém que ministra, por exemplo, ele tem mais direito na casa do que gente que mora? Não é? Fernando, Fernando, e assim, a minha cobrada é a nossa cidadão comum não ter um advogado mais grande de uma Procuradoria-Geral da República. A minha fala, se contra a minha que está preocupando, está preocupando a mim. O silêncio de Procurador-Geral da República ou Procuradoria-Geral da República, que é o que não é advogado a nós enquanto cidadão contra o governo e contra outros índices. Nonde eles, nesse momento? Nonde procuradores? O que não deve ser esse papel, nesse caso? Porque, vamos olhar, aparentemente, não fala aparentemente porque não tem nem provas, se você não vai ter a propriedade de um carro que fala não fazer sete de andar para que? Não tem que saber. E a liga é que lá. Como é que... Não tem diferença, não tem separação de poderes no Estado, não é, eleição lá atrás. Então, a OSCE é essa realidade de que o problema nós não cria lá atrás, né? O que é que eu tenho? Eu tenho um excesso, eu tenho um excesso de politização do Estado na Guiné-Bissau que é extremamente preocupante, extremamente preocupante. E muito político, e muito político e pouco institucional, essa palavra mais certa, e pouco institucional, dimensão de representações. Aí, o Falangés, nós vamos pôr outros exemplos mais absurdos que estão acontecendo. O Ministério de Finanças resolveu que paga funcionários para verem como segunda informações e tem funcionários fantasma. Logo, quem que trabalha aqui com a fantasma ainda paga culpa de quem que é fantasma. Não tem de gravidade a situação. Aí, quem que trabalha 30 dias e paga culpa de quem que é fantasma que, enfim, que tem esse filho dentro de cá. Então, assim, tudo no Estado e que pode ser com medidas populistas para poder tapar a mão que o céu pangana de... Não, o Estado precisa ser organizado e precisa de coerência nesse discurso e nascer ações. Então, como eu estou falando como o Estado tem discurso e coerência nesse ação? O Estado tem discurso e tem coerência e o Estado tem organização. Olha, e tem necessidade de reestruturar a situação ali, por exemplo, vamos supor que propriedade lá na Bombeiro e realmente do Ministério da Educação do Interior e tem necessidade do Ministério do Interior expandir a mista que prédio. E tem gente que mora lá mais de 20 anos e tem lei na Guiné-Bissau que está falando que uma hora acaba mora na propriedade. Para mais de 20 anos direito de uso campeão, tem que ser consultado. Tem que ser consultado e depois tem que subir por condições de como acabou. na Inglaterra. Na Inglaterra, se eu moro ali 11 anos consecutivos em um caça abandonado ou caça assaltado, se ninguém caminhar protestar, automaticamente em Guiné-Bissau vai o balé e o balé é o balé ali na Inglaterra. na Inglaterra e era com 20 como teve um problema terreno que a gente teve envolvida há anos atrás em acompanhar o processo e falando de lei e esse período. Mas na todo lado do mundo tem essas questões. E outra coisa, Estado irresponsável de promover o bem-estar social, Estado que pode chegar e desapropriar que guintes, sem criar condições ou dizer, eu falei, eles não quer na baia. esse que é o problema. Estado que pode ser o uso de força constante na Guiné-Bissau. Força que até resolver o problema. E a mesma coisa, a chamanga de gente que é um exemplo é falar como o Conselho de Segurança da Nações Unidas que é assinada para a Guiné-Bissau. O Conselho de Segurança da Nações Unidas é fácil. É fácil. Só que o que pode resolver o problema, o farmácio tem razão, o que pode resolver o problema, para ver como fulano usa força para resolver o problema. Siga assim, o cara não sai nesse ciclo de força, não entende? calma, e diálogo, e diplomacia. Há mim alguém que eu tenho muito fé de como é esse Guiné-Bissau que nós estamos nela hoje, é esse embrólio político que nós já envolvido nela mais um dia. Se pega, e que é preciso muito na história, pega que música de Zé Manel que fala como democracia na firma. E ela toma tropeça e vai contando. Analisa que música. o analisa é nossa situação a nós. Ah, interessantíssimo. e um parte de história. E um parte de história. agora, ninguém que é permanente. ninguém que é permanente. Todos nós são passageiros. Então, é preciso não ter pressa, é preciso não ter. O que é importante? E para nós não continuar a trabalhar para solidificar a democracia. É importantíssimo a nós não respeitar leis da República, é importantíssimo a nós não trabalhar para negócio. Não é momento que nós estamos ali. e precisa de um problema que tem que resolver na edição. Que reestruturar ou restaurar ou cumprir resultados eleitorais de eleições relativas. Resultado do Supremo Tribunal. E um curso que a mim sempre encontra ali no papel algumas vezes. Olha, o fato do tribunal está na julgão de processo, o que quer dizer de como a fulano que apareceu de presidente da República? Tem documento de CNE que fala como fulano de presidente da República. Não cumpre lei. PAGC, felicitar para a consciência de acatar e se vir como olha, esse momento de coisa. Nós estamos num momento delicado de situação de Guiné-Bissão. Guiné-Bissão, se nós trabalharmos para pôr ordem na Guiné-Bissão amanhã, não nos olharam durante um problema e no tribunal cada tem de novo capacidade de dar resposta a tempo e hora. Então, esses exemplos que nós temos que tirar das situações que nós estamos para nós trabalharmos e para unificar a democracia na Guiné-Bissão. Minha sobrinho Fernando, muito obrigado por perguntar que chamamos José Augusto Sá, você mega da Guiné-Tale volta sempre minha irmã, tá bom? Não, não está ali, não está ali. Volta sempre. Fernando, Fernando Sanha, minha sobrinho. Bom, como é que minha sobrinho? Espera, conta para você. Se pá, é, conhece a mãe, é, 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 orgulho que tenha um sobrinho semestre que tenha uma visão, não é, tem também para Augusto, José Augusto, José Augusto Sá, onde eu estou aqui para em Juve, assim, não estou mal, para não poder, para piar sobre isso. José Augusto Sá. Hum.